E aí alunos, alunos e aluninhos, chegou a nova versão do Gimp e não é a 2.8, é a versão 2.9.4 E com essa nova versão traz muitas novidades, logo de cara você vai perceber que a aparência está totalmente diferente No site oficial ele mostra uma descrição completa e mostra quais serão as novidades da nova versão Você já pode perceber que você pode trocar a aparência do seu Gimp pelo próprio Gimp Caso você queira acessar a mesma página, vamos disponibilizar o link na descrição do vídeo Também vamos disponibilizar outro link com a página em português traduzida pelo Google Tradutor Caso você não manje dos paranoia em inglês O Gimp está tão bonito que dá vontade de colocar ele como plano de fundo e dar um beijo no Gimp Fizemos o teste no Gimp no Ubuntu 16.04 Mas ele também terá disponível para Mac e Windows, só que mais para frente Como na própria página fala, no final dela, a parte de downloads só está disponível para Linux Para Windows e Mac será mais para frente Caso você esteja utilizando a nova versão do Ubuntu 16.04 Você vai ter a nova central de programas, que é do Gnome Você pode vir aqui em cima, ou no meu caso aqui à direita E na opção Software e Atualizações, para adicionar o PPA do Gimp Caso você ainda utilize a versão anterior da central de programas do Ubuntu É só você ir aqui em cima, dependendo da sua interface Ou na opção Editar, Canais e Software As duas opções vão acessar o mesmo local Agora vamos entrar na aba Outros Programas E na opção Adicionar Aqui é só você adicionar o PPA Que estará na descrição do vídeo Você vai selecionar, igual estou fazendo aqui Botão direito, Copiar E logo em seguida, você vai clicar aqui Botão direito, Colar Botão direito, Colar e Adicionar Fonte No meu caso, ele não está disponível, pois já foi adicionado Assim que você termina de adicionar, você vai perceber que foi adicionado aqui Quando você fechar, ele vai pedir para atualizar o cachê É só atualizar o cachê e esperar ele concluir a atualização Quando você pesquisar o termo Gimp na sua central de programas Você pode clicar nele Você vai perceber aqui embaixo que é a versão 2.9 Então aqui você tem certeza que estará instalando a nova versão Logo que você instala, você vai ver as novidades Você pode clicar em Editar E na opção Preferências, você pode alterar o tema Que é uma das novidades do novo Gimp Na opção de Tema, você pode escolher qualquer um deles Quando você clica em um deles, é atualizado automaticamente Com o tema de sua preferência escolhido, clique em OK Você também tem a opção de Restaurar Agora o Gimp mete a mão na cara do Photoshop E olha esse novo recurso do My Paint Clicando nele, você vai ter várias opções de pincéis Olha isso cara, olha que delícia Você pode escolher qualquer um deles e utilizar aqui Aqui vai ter muitas opções Isso é muito legal para quem desenha Notícias como essa e outras, você encontra na Comunidade Guaraba Se você gostou, se inscreva no canal Tchau Tchau Tchau